Nos destaques do panorama de hoje, eu te conto que promotores e procuradores fizeram hoje uma grande mobilização contra uma PEC que tira a autonomia do Ministério Público. Todos os alunos do Estado de São Paulo vão voltar às aulas presencialmente a partir de segunda-feira. E o eterno Capitão Kirk literalmente foi para o espaço. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. A precedição dando continuidade a um assunto de ontem. Se você estava de boas por causa do feriado e me abandonou, não tem problema, não vou ficar brava, porque eu vou recapitular pra você. Ontem, durante uma missa em homenagem à Padroeira do Brasil, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, disse no sermão que uma pátria amada não pode ser uma pátria armada. Mas, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, só que muitos entenderam esse sermão como um recado pro presidente. E parece que essa carapuça serviu pra ele, hein? Porque hoje, Bolsonaro voltou a defender o armamento da população e disse que a arma de fogo passou a ser uma realidade no Brasil no governo dele. E somente os marginais, os bandidos, é que tinham arma de fogo. E em nosso governo, não pude alterar a lei como queria, mas alteramos decretos e portarias, de modo que a arma de fogo passou a ser uma realidade entre nós. Ainda falando em política, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu hoje à pressão. Para pautar a sabatina de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre se posicionou sobre esse assunto pela primeira vez em uma nota pública, no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro disse que Alcolumbre estaria jogando fora das quatro linhas da Constituição. Só para você relembrar esse caso, que a gente abordou bastante aqui no Panorama CBN, Bolsonaro indicou o nome de André Mendonça para a vaga no Supremo no dia 13 de julho. Mas a tramitação do nome no Senado segue emperrada na CCJ, que ainda não marcou uma data para essa sabatina. E na nota que foi divulgada hoje, Alcolumbre também menciona indiretamente a pressão que está sofrendo de evangélicos. Ele disse, querem transformar a legítima autonomia do presidente da CCJ em um ato político e guerra religiosa. E ele também completou, reafirmo que não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado com aval ou a participação de quem quer que seja. Na segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, rejeitou um pedido de parlamentares para que Alcolumbre fosse obrigado a marcar a data da sabatina de André Mendonça. E tem toda uma polêmica sobre essa indicação de um ministro do STF ligado à bancada evangélica, porque é uma demanda de líderes de grupos religiosos e que tem cobrado tanto o governo como o Senado para o desbloqueio dessa análise do nome de Mendonça. Inclusive, o pastor Silas Malafaia, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, divulgou um vídeo na segunda-feira atacando o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil. Ele acusou o ministro de articular para a substituição do nome do indicado do presidente. No judiciário, os promotores e procuradores começaram hoje uma grande mobilização contra a PEC que vai ser votada na Câmara dos Deputados e que tira a autonomia do Ministério Público. E cinco associações disseram em nota que o Congresso tenta interferir nas atividades do MP e que as mudanças inviabilizam o trabalho. Nessa nova proposta, vai ter a possibilidade de revisão do trabalho do MP, como ações penais e representações eleitorais. Traduzindo aqui para você, é como se o Ministério Público fizesse algo e depois o Conselho vai lá e verifica se realmente essa decisão está certa ou não, mesmo depois de tanto trabalho. E o procurador-geral da República, Augusto Aras, se reuniu com membros do Ministério Público na quinta-feira passada e teria sido bastante enfático contra essa PEC. Mas promotores e procuradores têm cobrado uma posição mais dura publicamente. Inclusive, em entrevista à CBN, o subprocurador-geral da República, Mário Bonzaglia, defendeu uma postura mais assertiva de Augusto Aras. Dias atrás, o procurador-geral publicou uma nota no site da PGR manifestando preocupação a respeito da PEC e enfatizando a sua preocupação que seja mantida a autonomia do CNMP. Eu diria que o foco principal não é a autonomia do CNMP, o foco é a autonomia do Ministério Público, a independência funcional. Então, nós esperamos que o PGR seja mais assertivo em defesa dessa independência do Ministério Público, da autonomia funcional, da instituição, da independência funcional dos seus membros. Porque sem essa independência, não existe o Ministério Público, ele deixa de existir. E promotores e procuradores também criticam a mudança que dá ao Congresso o poder de indicar o Corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público que fiscaliza os membros da instituição. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT, que é autor dessa proposta, disse que pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que essa PEC seja votada na semana que vem. E ele falou que os líderes estão dispostos a fazer um acordo para essa aprovação. O petista também disse que há um ambiente de muita agressividade e chamou essas mudanças de modestas. Ele falou também para a nossa reportagem que, depois das conversas com o Ministério Público, só sobraram dois pontos realmente sensíveis. Eles estão há cinco anos discutindo o Código de Ética. E nesses cinco anos não conseguiram aprovar o seu Código de Ética. E, na nossa opinião, não tem razão de ser. A PEC terá apenas, na minha opinião, esses dois pontos. Mais sensíveis que a escolha do Corregedor. Porque a maneira com que ele se escolhe o Corregedor hoje é uma maneira corporativa e que, na minha opinião, vai resultando em acordos que impedem a punição dos seus membros. Então, nós queremos um Corregedor escolhido pelo Congresso Nacional. Esse ato de promotores e procuradores aconteceu hoje em 17 estados do país, como Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. E, trazendo para você a cronologia dessa polêmica, essa PEC chegou a entrar na pauta de votações da Câmara na semana passada, mas acabou sendo retirada. Só que ela pode ser votada novamente a qualquer momento. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem defendido essa proposta. E ele também está rebatendo as acusações de integrantes do Ministério Público. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi pressionado hoje pelos deputados que fazem parte da Comissão de Educação para dar explicações sobre os cortes no orçamento que seriam destinados para financiar pesquisas científicas. Só para te situar nessa história, há uma semana, o Ministério da Economia pediu ao Congresso para autorizar o remanejamento de quase 700 milhões de reais do orçamento. E esse dinheiro seria destinado para o pagamento de bolsas, de pesquisas e para o CNPq. E com o sinal verde do Congresso, 90% desse dinheiro agora saiu do Ministério da Ciência e foi para outros ministérios, como o da Agricultura, Saúde, Educação, Comunicações, Cidadania e Desenvolvimento Regional. E depois da pressão dos deputados, que queriam saber por que o ministro não fez nada para impedir isso, Marcos Pontes explicou o motivo e disse também que o presidente Jair Bolsonaro falou que vai ajudar a recompor esse orçamento. Fui pego de surpresa e falei até com o presidente sobre isso, ele também, ontem eu conversei com ele sobre isso, ele também foi pego de surpresa, vamos dizer assim, por isso, ele também pediu ajuda para a recuperação desses recursos e ele prometeu que vai ajudar, mas sem tirar, eu não quero discutir o mérito da utilização do recurso nos outros ministérios, mas vamos falar com relação à ciência e tecnologia. Recurso para ciência e tecnologia não é gasto, é um investimento e isso é importante sempre ser levado em conta. O ministro disse ainda que pediu a recomposição desse orçamento para a Secretaria de Governo, para o Ministério da Economia e para a Controladoria Geral da União. E mesmo com essas explicações, os parlamentares disseram que, enquanto ministro, ele tem responsabilidade sobre o orçamento e, por isso, ele deve pressionar o governo para evitar mais cortes. Nessa audiência, o deputado Ivan Valente do PSOL chegou a pedir que o ministro e os diretores do CNPq renunciassem e o ministro respondeu e disse que não vai fazer isso. Eu não me apego à cara, eu me apego à missão. Tem dia que a gente fica realmente chateado com as coisas. Eu recebi essa missão de proteger esse sistema e melhorar o sistema. Nós conseguimos aqui, graças a uma equipe maravilhosa que eu tenho aqui no Ministério e nas outras entidades vinculadas, a gente conseguiu fazer muito. E eu me apego à missão. Quando eu me pego à missão, eu vou até o final. Durante a audiência, Marcos Pontes também falou sobre a pane nos sistemas do CNPq, que deixou a plataforma 16 dias inacessíveis entre julho e agosto. Eu até contei isso para você na época. E aos deputados, ele garantiu que não houve uma perda de dados e nem atraso das bolsas. E ele também garantiu que está tudo normalizado. Panorama CBN Agora eu vou fazer uma pausa rápida de 30 segundos e logo mais eu volto com mais informação do noticiário de hoje com uma decisão do governo do estado de São Paulo que anunciou que todos os alunos da rede pública e privada devem voltar às aulas presenciais. Quer seis meses de Globoplay? Assim, de presente? É fácil. Você só precisa assinar o Globo Impresso e pronto. Você vai receber todo dia, na porta da sua casa, o jornal produzido de acordo com as normas mais rigorosas contra a Covid-19. E ainda leva seis meses de Globoplay para maratonar séries, assistir novelas, ver filmes e muito mais. São seis meses de conteúdo liberado. Ligue para 4002-5300 e faça agora a sua assinatura. 4002-5300. Agora é assim, eu estou de volta. E se você é de São Paulo, tem algum filho que ainda estuda, presta atenção aqui. O governo do estado de São Paulo anunciou que a partir de segunda-feira, dia 18, todos os alunos da rede pública e privada devem voltar obrigatoriamente às aulas presenciais. E essa medida vale tanto para as escolas estaduais como municipais. Até então, para você entender o cenário, a volta presencial às escolas era facultativa. Mas, a partir da semana que vem, os estudantes só vão poder deixar de ir às escolas se apresentarem uma justificativa médica. Essa exceção vale também para gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. Além disso, jovens do grupo de risco com mais de 12 anos e que não tenham completado o ciclo vacinal contra a Covid e menores de 12 anos do grupo de risco também não são obrigados a irem presencialmente para a escola. E não para por aí. A partir de novembro, não vai ter também uma regra de distanciamento de um metro entre os estudantes. Porque agora, para colocar essa regra em prática, as escolas adotaram um revezamento entre os alunos que frequentam presencialmente as aulas no esquema de rodízio. Então, uma semana, uma turma fica em casa e a outra vai para a escola presencialmente. Então, como é que vai ficar a situação a partir de agora? De novembro em diante, 100% dos alunos voltam a frequentar os espaços escolares de forma simultânea. E sobre esse assunto, o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, explicou que outros protocolos, como o uso de máscara e álcool em gel, vão continuar sendo obrigatórios. Obrigatoriedade de máscara continuará nos espaços escolares até o final do ano. Nós vamos continuar exigindo os demais protocolos. A gente vai continuar ainda com as pessoas sintomáticas. Não devem ir à escola, por exemplo. A ferição da temperatura permanece como uma regra. manter a sala isolada, ou seja, só para aquela turma e arejada. Sempre com caso suspeito ou confirmado, notificar a UBS e registrar os casos no CIMED. Na rede estadual, cerca de 70% dos alunos voltaram presencialmente às escolas até o momento. E na rede privada, adesão é um pouco semelhante também. Eu vou falar para você agora sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro e você deve se lembrar. Em 2019, 12 militares trocaram tiros contra assaltantes que estavam em um Honda City. Mas no meio do caminho, estava o músico Evaldo Rosa, que estava dentro de um carro parecido e virou alvo dos militares. E eles deram 257 tiros de fuzil contra o carro. E 62 atingiram o veículo de Evaldo, que seguia para um chá de bebê com a família. E além de Evaldo e do sogro, também estavam no veículo o filho de 7 anos do músico, a esposa dele e uma amiga da família. Eles não foram atingidos pelos disparos, só o Evaldo e o sogro. E Luciano Macedo, que era um catador de recicláveis e que tentou ajudá-lo no momento, também acabou sendo baleado. E ele morreu dias depois no hospital. Acho que agora você lembrou desse caso, né? Então, hoje teve um desdobramento. O Ministério Público Militar pediu a absolvição dos 12 militares por excesso na troca de tiros. Durante as alegações no julgamento, o Ministério Público Militar pediu também a condenação de 8 militares e a absolvição de 4. Essa absolvição é para aqueles que estavam na ação, mas não atiraram. O Ministério Público ainda disse que não houve legítima defesa nos tiros disparados e que nenhuma testemunha viu qualquer arma com as vítimas, seja Luciano ou Evaldo. A promotoria comentou também que nenhum vestígio de disparo foi encontrado na viatura militar. A viúva de Evaldo Lucena dos Santos, Nogueira, falou durante o julgamento e pediu justiça. Que ocorra uma justiça digna. Até mesmo porque a gente não passava perigo nenhum para eles. Eles tinham acabado de passar a marcha do carro para a primeira. Não teve ordem de parada. Não, em nenhum momento, no meio do meu desespero, dizendo que minha esposa era uma pessoa trabalhadora. Eu... Dessem me ajudar com minha esposa naquele momento. Estou gritando para eles pedindo socorro. Eles com a arma em punho, a sua autoridade, aqui quem manda somos nós. E foi quando o bombeiro chegou e os bombeiros falaram para mim que não tinha mais o que fazer. Além dos homicídios, os militares são acusados ainda de duas tentativas de homicídio contra os parentes de Evaldo que estavam nesse veículo e também por se omitirem a socorrer os feridos nessa ação. A defesa dos militares alega que o catador de latinhas, Luciano Macedo, é criminoso e os soldados agiram em legítima defesa reagindo a uma tentativa de assalto. Só que, como eu falei, nenhuma arma nunca foi apreendida. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,22% aos 113.547 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,47%, cotado a R$ 5,510. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 0,10%, cotado a R$ 6,387. O cenário internacional deu tudo certo com a previsão que a Bianca Santos fez na primeira edição do Panorama CBN. E se você ouviu, você já sabe do que eu vou falar agora. Hoje, William Shatner, o eterno Capitão Kirk da série Jornada nas Estrelas ou Star Trek, foi ao espaço na cápsula New Shepard do bilionário Jeff Bezos. E com essa viagem que durou 10 minutos, o ator de 90 anos se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço, superando o Ali Funk, de 82 anos, que foi a mulher que participou da primeira viagem de Bezos há cerca de 3 meses. E esse foi o segundo voo tripulado da Blue Orange, que é uma empresa de turismo espacial, que em julho enviou Bezos, que é dono da empresa, e outras 3 pessoas ao espaço. E hoje, ao lado do Capitão Kirk, viajaram mais 3 pessoas. E os tripulantes experimentaram aí 4 minutos de gravidade zero e tiveram uma vista privilegiada da Terra. E depois desse bate e volta, ao descer da cápsula, Shatner começou a relatar a experiência que ele teve para Jeff Bezos. E ele disse, abre aspas, eu espero nunca me recuperar disso, é muito maior do que eu e do que a vida. O que você proporcionou para mim foi a mais importante e profunda experiência. Fecha aspas. Panorama CBN Ao som de One More Time do Depth Punk, que tem tudo a ver com o espaço, quem já viu o clipe aí vai pegar a referência. Eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas amanhã eu volto, viu? O roteiro de hoje foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom e o Adriano Bernardino. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana underline deprado no Twitter e no Insta é só procurar por arroba juliana deprado e também tem o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! 4, manage and start 2, 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 A CIDADE NO BRASIL